Boa noite, criativos. Tudo bem? Aqui é a Natália do L7. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos esperar o pessoal chegar e para os que já chegaram, se você estiver assistindo pelo post do blog da L7, clica em YouTube para você assistir no YouTube, que lá que vai estar o chat para você deixar os seus comentários. Então, se vocês estão vendo a talinha aí no vídeo, no cantinho direito, lá embaixo, tem escrito YouTube. É só clicar lá e ir para o YouTube da L7 e vai ter o chat. Primeira coisa que eu queria saber é se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está legal. Então, vocês já podem escrever no comentário se está legal, que a equipe aqui fica de olho. Tá bom? Bom, vocês devem estar chegando. A gente vai conhecer o seminário até as 19 horas. O tema de hoje é marketing autêntico e criativo. Como fazer um marketing autêntico e criativo para suas criações, para sua marca. E antes de começar a falar todas as dicas, eu queria dizer o que nós não vamos falar aqui, porque muitas pessoas se inscreveram, tivemos mais de 600 inscritos para hoje e muitas perguntas que eu recebi perguntavam coisas específicas, como o que eu devo postar no Facebook, o que eu devo postar no Stories do Instagram. E a gente não vai falar desses detalhes de performance, do que é bom. A gente vai falar de um panorama mais qualitativo, tá? O que vocês podem fazer em termos de conteúdo, em termos de posicionamento de marca para que você tenha o engajamento dos seguidores. Porque quando a gente fala de marketing, marketing de conteúdo, marketing de significado, marketing com propósito, a gente está querendo dizer de um namoro. Então, levem isso como um namoro. É um marketing que vai fazer um namoro de vocês com os compradores. É um relacionamento para que vocês ganhem essa trajetória, essa conversa com o cliente para poder mostrar a sua marca, para mostrar os seus valores como pessoa, como marca. E a venda fica lá no fim desse caminho, tá? Ela não é o propósito inicial quando você está fazendo esse relacionamento com os seus clientes. Então, se você simplesmente quer que dicas para dobrar as suas vendas ou cinco passos para vender mais, isso é uma consequência. A venda vai existir, claro, se você fizer um bom trabalho de marketing, mas isso é uma consequência. O que a gente vai falar aqui é como fazer um marketing com criatividade, com autenticidade, um marketing de conteúdo. E por que é tão importante vocês saberem fazer esse novo marketing? Todo mundo fica com medo, né? Porque é uma novidade. As pessoas não querem mais ser pegas pelas marcas, ser impostas, receber uma imposição. Compre isso, faça aquilo. Isso já mudou. Não funciona mais. A gente está tão abarrotado de informação, tão abarrotado de marketing, que a gente acha que esse estilo spam das marcas fazerem as suas divulgações é cansativo, é chato e dá para fazer diferente. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre como fazer uma marca, um marketing aliado com os propósitos da sua marca, com os seus valores. Então, tem uma coisa inicial, antes de você começar a usar todas as redes sociais, todas as ferramentas de marketing, como e-mail, newsletter, até o WhatsApp, tudo isso tem um passo anterior que você deve dar, que é saber qual o seu propósito, por que você faz o que você faz. Então, a gente vai falar sobre identidade, vai falar sobre valores, sobre propósito. E antes de começar a compartilhar a minha tela, porque a gente vai... Eu vou compartilhar a minha tela com o conteúdo. Eu recebi muitas perguntas que a gente vai responder no final e você que está assistindo ao vivo vai ter prioridade. Então, você pode mandar as suas perguntas pelos comentários do YouTube e aí você consegue ficar até o final para que eu responda a sua pergunta, tudo bem? Mas, conforme forem surgindo as perguntas, as meninas podem ir me mandando e se tiver a ver com o que eu estou falando eu já respondo na lata para você que está assistindo, mas fica até o final, tá bom? Bom, eu queria primeiro agradecer a duas pessoas muito especiais, que são duas professoras que eu tenho aprendido muito sobre esse marketing de conteúdo, marketing de significado, que é a Rafa Capay. Ela tem o programa Decolalab. Aliás, as inscrições estão encerrando hoje. Então, se você quer conhecer mais sobre Decolal, a gente colocou no mural da loja da Lucete, no Facebook, no Instagram da Lucete porque a gente acredita muito nesse programa. Eu já fiz, o pessoal aqui da Lucete também já fez. Ele é um programa muito bacana para você que quer realmente decolar o seu negócio e fazer acontecer. E tem uma parte muito boa no programa Decolalab que é sobre marketing de significado, marketing autêntico e eu devo muito ao aprendizado com a Rafa Capay. E a outra professora é a Mayara Castro, que também fala muito de conteúdo significativo e eu aprendo muito com ela todos os dias. Então, muito que vocês vão ver aqui hoje é, vem dessas aulas que eu recebo dessas duas grandes professoras. E aí, o som está legal? O pessoal disse que está me vendo bem? Então, bora lá para aprender. Pega o papel e uma caneta. Esse vídeo vai ficar disponível para você assistir a reprise. Então, se você perder alguma coisa, você pode voltar e assistir. Mas é legal você ter um papel e uma caneta para anotar os insights que vão surgir durante. De repente, eu estou falando de um Instagram, de alguém super legal, de uma postagem. Você, putz, eu posso fazer assim com a minha marca. Já anota. Esses insights são ótimos para você trabalhar depois com o conteúdo da sua marca. Jóia? Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai mandar bala no conteúdo. Eu vou voltando aqui para responder as perguntas que vocês mandarem. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Para vocês enviarem comentários, vocês devem acessar. Se você está no post do blog da Lucete, tem o vídeo. Clica em YouTube para você ir para o YouTube da Lucete, onde está esse vídeo. E lá que vai ter o chat para você deixar os seus comentários, suas perguntas. Tá bom? Quero muito que vocês interajam. Por isso que a gente faz ao vivo. Então, bora lá para o YouTube para comentar. Vou compartilhar a minha tela, pessoal, para a gente começar a apresentação. E, qualquer coisa, vocês podem gritar que as meninas estão aqui para ver os seus comentários. Tá bom? E confirma se está legal a minha tela. Todo mundo está vendo a minha tela. Beleza. Vamos falar sobre marketing autêntico e criativo. A gente viu um contexto favorável, né, pessoal? Por meio da internet, os compradores podem interagir com as marcas diretamente. E o alcance das divulgações é muito maior. Então, para quem nasceu aí, pelo menos nos últimos 40 anos, ou até menos, não viu a internet nascer. E quando você vê a internet nascer, você vê como foi revolucionário isso, né? Antes, você não tinha como interagir diretamente com o comprador. A marca, ela ficava meio que distante. Era a marca de um lado, o comprador de outro, super distante. E a internet aproxima isso. E os compradores podem interagir com essas marcas, certo? E o que é mais legal da internet é que todo mundo tem a chance de divulgar. Mesmo que você não invista nada, você pode estar lá divulgando o seu produto, sua marca. Então, isso é muito democrático e a gente vive esse contexto favorável. Claro que a gente não sabe como vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se a gente vai ter acesso a tanta coisa que a gente tem hoje gratuitamente. Como Instagram, Facebook. A gente não sabe porque nós não somos donos dessas redes e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, para quem viveu Orkut, Flickr, sabe que essas redes podem simplesmente deixar de existir. Então, mais importante do que estar nessas redes é você ter uma divulgação própria. De repente, uma lista de e-mail para você se relacionar com seus compradores, com seus clientes. E não só depender dessas redes, que elas podem, de repente, acabar ou começar a cobrar muito caro. Bom, ao interagir com pessoas, que podem ser clientes, podem ser futuros clientes, nós criamos relações. E ao criar essas relações, nós construímos uma comunidade ao nosso redor. Então, fale para pensar em uma marca que você, de repente, siga nas redes sociais. Ou que você admira o marketing que ela faz. Você não está sozinho nessa. Existe uma comunidade de pessoas que também estão acompanhando e seguindo essa marca. Então, essa relação, ela existe. E é dela que nós vamos falar, dessa relação. A marca não é somente sua logomarca ou a sua identidade visual. Pessoal, anotem isso. Conhecimento número um é esse. Por quê? Quando a gente vai falar, vamos ter uma identidade de marca. A gente só pensa o quê? Tem que fazer uma logomarca, um desenho que represente a sua marca. Criar um nome, claro. E fazer uma identidade visual. Seja ela para as redes sociais, seja para a sua loja no Allocet. E não é só isso. Claro que é muito importante você fazer a sua identidade visual, coerente, com o seu jeito, com o seu estilo. Com aquilo que remeta aos seus produtos e aos seus valores? Sim. Aqui eu estou dando um exemplo de uma loja. A Juliana Cury. A loja dela tem essa identidade de marca muito bem feita, muito bem resolvida. Então, as coisas se conversam, né? É o banner da loja que conversa com a fachada da loja. Que conversa com o logo. Que conversa até mesmo com as estampas dos produtos. E com o estilo dela fotografar os seus produtos. Então, tudo isso é muito importante? Sim. É muito importante. Você tem que ter uma identidade visual, sim. Mesmo que você não saiba fazer, procure alguém que faça para você. No Allocet tem muita gente que faz. É só procurar por designer e loja Allocet. Ou logomarca. Tem muita gente que vai poder te ajudar. E por preços super acessíveis, tá? Então, é um começo. Pensar no seu nome. Na identidade da sua marca. Nas cores que você vai utilizar. O que conversa com os seus produtos. O que conversa com o seu público-alvo. A gente vai falar muito de público-alvo hoje também. Então, depois que você passar por essa criação da identidade da sua marca. Aí sim você pode fazer conteúdos. Aí sim você pode fazer divulgações nas redes sociais. E por e-mail e etc. Com uma identidade consolidada da sua marca. Tudo bem? As marcas, mais do que serem bonitas e ter um visual bacana. Elas podem garantir qualidade. Evocar desejos. Provocar pertencimento. E mover para a ação. Sim, a sua marca pode provocar tudo isso. E como que ela pode provocar tudo isso, né? Num relacionamento com o seu cliente. Ao você se relacionar com ele. Você vai criando uma relação que ele vai lembrando da sua marca. Ele vai identificando. Ah, aquela foto. Até a foto do seu produto. A pessoa pode bater o olho e saber que é da sua marca. E você pode, por exemplo. Nessa conversa. Nesse relacionamento com o seu cliente. Sempre trazer uma mensagem. O que a sua marca traz? Ela traz qualidade. Ela traz conforto. Ela traz liberdade. Todos esses sentimentos, eles podem estar na sua marca. É só você saber trabalhar isso. E como eu disse no começo. Para você trabalhar as qualidades da sua marca. O que a sua marca vai evocar. Provocar. Você tem que saber exatamente o que ela é. Quais são os seus propósitos. Quais são os seus valores. O que você faz. O que você faz. Isso vai ficar um pouquinho mais claro agora. Que eu vou falar de identidade, tá? A sua marca deve refletir o seu entusiasmo. Seus valores. O seu propósito. As suas potencialidades. As suas paixões. Então, uma marca pode falar muito mais de você. Aí, por trás da marca. Por trás do produto. Do que você imagina. Eu vou dar uns exemplos. Amanda Moll. Alguns de vocês devem conhecer. Ela é uma ilustradora. Que ela... Pelas fotos, vocês já poderiam saber tudo que... Mais ou menos o que ela é. O que ela gosta, né? Ela ama plantas. Ela ama fazer as ilustrações. Ela ama cores. Ela ama ter um estilo de vida. Arrojados de plantas. Pelas fotos, você consegue saber muito sobre a Amanda. E ela explica e mostra isso o tempo todo. Na sua comunicação com os seus clientes, né? Ela mostra muito de si. E é apaixonante, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de seguir, né? Assinar a newsletter da Amanda Moll. É só entrar no site dela. E vocês vão ver que os produtos falam sobre ela, né? Você olha o produto e você fala. Amanda Moll. Olha só. Essa foto aqui é de um produto. Um caderninho que ela criou pela ilustração dela. Olha a foto. A foto mostra as coisas que ela gosta. Ela gosta de desenhar. Ela gosta de planta. Ela gosta de pedras. Ela gosta de natureza. Ela gosta de simplicidade. Então, o produto já diz muito sobre ela. Então, a identidade da sua marca reflete a sua identidade. Como você está mostrando isso ao mundo? Você está escondendo tudo que está por trás da sua marca, da sua vida, da sua história, do seu propósito, dos seus valores? Não esconda. Não precisa esconder. Vocês vão ver que o novo marketing, ele fala muito mais de pessoas do que de produtos. Você pode vender os seus produtos mostrando também quem está por trás dos produtos. Esse é o marketing mesmo de significado. O marketing é autêntico. Então, para começar essa jornada rumo a esse marketing, você deve se perguntar qual o seu capital humano e criativo. Ixi, Natália. O que é isso? Capital humano e criativo, né? São as competências. São os valores. São as suas paixões. As suas experiências. Os seus bons, os seus talentos, as suas habilidades, conhecimentos, ferramentas, relações, atributos de personalidade, identidade e história. Tudo isso, se você coloca no liquidificador, vai sair um caldo muito lindo que é o seu capital humano e criativo. Então, para você descobrir tudo isso, tem vários exercícios, né? Eu vou propor algumas perguntinhas aqui para vocês fazerem para si mesmo. Mas é um mergulho mesmo na sua identidade, na sua história. É você saber o que você é, por que você faz o que você faz. Então, ao comunicar, ao se comunicar com os seus clientes, a partir do seu propósito, a partir daquilo que você é, do seu capital humano e criativo, você cria conexões. Porque as pessoas não vão se conectar com uma marca que só mostra os produtos, 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 produtos. Elas vão se conectar com uma marca que tem um propósito por trás, que tem uma história, que tem algo, um valor, que mostra isso para os seus clientes. Então, ao se comunicar, a partir disso, você fortalece o valor da sua marca e garante que será lembrada. Porque as pessoas constroem uma historinha na cabeça. Ah, Amanda Amol, que gosta de plantas, então ela faz produtos que tem plantas. Eu também gosto de plantas. Então, quando eu quiser comprar alguma coisa relacionada a plantas, eu vou lembrar da Amanda Amol. Motiva e inspira as pessoas para a ação. Então, você acha que simplesmente contar as histórias, mostrar o seu propósito não vai vender? Mentira! Você pode motivar muito mais as pessoas a comprarem o seu produto ou a seguir o seu perfil, sua página, sua loja, inspirando e motivando. Transforma a vida da sua vida, principalmente, e a das pessoas que você se conecta. Você vai receber feedback, você vai receber mensagens. Ao se conectar com o seu cliente, você vai ver transformada a sua vida. Você vai receber até insights, que são novas ideias, para você fazer novos produtos. Você cria realmente uma relação muito, muito, muito bacana. E você também transforma as pessoas que você se conecta. As pessoas se identificam e falam, nossa, eu também faço assim, assado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você faz crochê e você compartilha que você faz o crochê sentado no chão. Poxa, você publica uma foto fazendo crochê sentado no chão, as pessoas vão comentar, nossa, eu também faço. Não, não faz isso, você vai acabar com a sua coluna. Então, assim, você cria uma relação com o seu cliente. E atrai pessoas alinhadas com o seu propósito. Não só clientes, mas fornecedores, parceiros. De repente, uma pessoa que faz uma coisa, que pode fazer uma puta parceria com você. De repente, um acessório que vai agregar valor ao seu produto, ela vai aparecer porque ela viu as suas postagens, ela viu a sua comunicação. E aí, você atrai pessoas com o mesmo propósito. Tem aqui alguma pergunta? Gente, podem perguntar no chat do YouTube. Vocês entram pelo vídeo mesmo, clicando em YouTube, e vocês podem mandar as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a pergunta mais importante que você tem que fazer a si mesmo? Por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta chave. Eu trouxe aqui algumas frases de vendedoras da Alucet que podem estar aí ou não. Que elas se inscreveram com o prêmio Alucet Criativo do ano passado. Quando você se inscreve pro prêmio, gente, já tá valendo o prêmio Alucet Criativo 2018, viu? Podem se inscrever todo mês. A gente vai selecionar um vendedor por mês. E vão ter três ganhadores na final. Bom, eu recebo frases lindas. A gente fica aqui lendo as frases e se apaixonando ainda mais. E eu selecionei algumas vendedoras com frases... Vendedores e vendedoras com frases bacanas. Que mostram isso mesmo, o propósito. Porque faz o que faz. Então, no Jardim Dadai, ela fala... Acredito muito que poder fazer parte dos sonhos e alegria dos outros é também se alegrar e sonhar junto. Então, ela se diverte fazendo produtos que podem alegrar, né? Surpresas, presentes, que podem alegrar outra pessoa. A loja Jardim de Perto. Nossa proposta é contribuir pro mundo verde, sustentável e mais humano. Servimos ao nosso mundo, plantando e distribuindo vida. Pronto, o propósito dela tá claro. Então, se você se identifica com esse propósito, você vai lá comprar uma plantinha dela. O estúdio Tattoo. Nosso estúdio nasceu porque acreditamos que o bom design deve ser acessível e autêntico. E isso vocês da LoCat ajudam muito. Além disso, valorizamos o processo manual de criar nossos próprios produtos. Então, vocês vão ver nas fotos delas essa valorização do manual. Vocês vão ver um design de qualidade, mas que não precisa ser caríssimo. É autêntico porque elas criam tudo. Então, é isso. O seu produto e a sua marca podem expressar esse propósito. A loja é Tigo Fina. Tigo Fino. Artesanato pra mim é vida. É o que me motiva a continuar a ser uma pessoa cada vez melhor pra mim e pra minha família. Olha que bacana. Isso mostra no próprio produto o capricho dessa motivação. O All Decor é criativa. Procuramos sempre desenvolver materiais inovadores com um ótimo custo-benefício. Trabalhamos com materiais reciclados. Então, você vê ali materiais inovadores. Ali é um topo de bolo. Que você realmente vê que ela inovou. Às vezes os topos de bolo são feitos de mil materiais. Mas por que não de trabalhar com acrílico reciclado? A loja Coricoisa. Pra valorizar o empreendedorismo feminino. A mulher na arte. As profissionais autônomas. E as técnicas tradicionais femininas. Toda a estrutura da loja é feita apenas por mulheres. Então, nas fotos dos produtos, tem mulheres. Que são dessa rede que elas construíram. As mulheres que fazem as fotos. Que fazem identidade visual. Que fazem um atendimento. Que fazem as peças em crochê. Tudo isso vocês vão ver nas fotos da loja. Então, essa marca, ela mostra esse empreendedorismo feminino. Que é o propósito. Kit Artes. Ela vem de sonho. Transforma o sonho da cliente em cenário. Cada personalização tem uma história. Já tirei lágrimas de tenente do corpo de bombeiros. De tão emocionada que ela ficou a receber o presente. Então, olha só. É um cenário personalizado. Com a história, né? Com o que mais identifica o cliente. Pra você dar de presente. Isso é muito bacana. Muito personalizado. Ela não vende produtos. Ela vende sonhos. Isso é muito bacana. E por que eu trouxe um exemplo? Fora total, né? Das marcas aqui do set da Apple. Porque quando você pensa em marca. Marca consolidada. Marca com propósito. Você pensa em várias marcas. E uma delas é a Apple. Você sabe o quê? Que a Apple tem um design arrojado. Que ela tem tecnologia de ponta. Tudo isso você sabe. Por quê? Porque ela tem um objetivo. Ela tem um propósito muito bem definido. E eu trago um exemplo gigantão assim. Pra dizer que você vai fazer o mesmo trabalho que ela ao se perguntar qual que é o seu propósito. Quais são os seus valores. Qual que é o seu produto. Pra você ter bem claro isso. Então, a Apple em tudo que fazemos. Queremos desafiar o status quo. Acreditamos em fazer diferente. Então, por que ela faz o que ela faz? Porque ela acredita que ela pode fazer diferente. Porque ela quer desafiar o status quo. E como que ela faz isso? Fazemos isso através de design bonito e descomplicado. E o que ela faz, afinal? Computadores. Certo? Então, é muito fácil responder essas três perguntas. Se eu não tivesse mostrado isso e eu perguntasse o porquê a Apple faz o que ela faz. Como ela faz o que ela faz. E o que ela faz. Vocês saberiam responder. Então, quando as pessoas pensarem na sua marca. Elas também têm que ter isso claro. Algumas perguntinhas aí. Podem tirar foto, anotar. Pra você fazer essa lição de casa. Por que você faz o que você faz? Que impacto você quer ver no mundo? E qual a sua missão? E por que você e a sua marca, o seu empreendimento existem? Isso vai trazer o que é o seu propósito. Aí as perguntas sobre processo. Como você faz as coisas? Qual o seu jeito especial? De que maneira é diferente dos outros? Aí você vai descobrir como. É bem claro pra você como você faz isso. E a última. O que você faz exatamente? Qual o seu produto? Se você tiver essas três coisas bem claras. Fica muito mais fácil você fazer o marketing da sua marca. Vamos falar de histórias. Eu vou depois dar alguns exemplos. Mas vamos falar de histórias. Porque as histórias vendem sim. Histórias reais. Que engajam. Que fazem pensar. Que motivam. Que inspiram. Que evidenciam. Vocês já devem ter ouvido falar de storytelling. Nós temos alguns posts sobre isso. Isso é um termo muito novo. Porque as marcas estão usando cada vez mais. Mas é uma coisa nova. Como eu conto histórias. Sem ser chata. Sem ser repetitiva. Bom, as histórias. Elas evocam reações emocionais. Que são essas conexões, né? Com o nosso público-alvo. Elas nos diferenciam. De outras marcas. Do mesmo mercado que o nosso. Elas conferem autenticidade. E valorizam a experiência. E atraem clientes ideais. Que se identificam com o que é contado. Então, assim. Você pode ter muitos concorrentes. Mas nenhum concorrente tem uma história. Igual a sua. Certo? Então, você pode se diferenciar. Com a sua história. Desses concorrentes. O que mais? Você pode compartilhar a história dos seus clientes. Com permissão, é claro. Então, se você teve alguma história bacana. Por exemplo. Eu ajudei uma noiva. A montar a mesa do casamento dela. Com os meus produtos. E ela tirou a foto. Gente. Conta essa história. Olha. A pessoa precisava de uma mesa com a cor X. Que não tem no mercado. Eu desenvolvi especialmente para ela. Está aqui a foto. Que mostra isso. Com certeza. A noiva deve ter uma foto bacana. Peçam as fotos para os seus clientes. Sempre que você fizer um produto. Eles podem postar uma foto na avaliação. Isso é muito bacana. E compartilhe essas histórias. Com a permissão do cliente. Conte uma história de transformação. Como você estava lá. Para apoiar ou fornecer os seus conhecimentos. Outro dia eu vi uma história muito bacana. Que uma cliente precisava de um produto da cor goiaba. E uma vendedora falou. Meu Deus. A cor goiaba não é tão fácil de achar materiais com a cor goiaba. Mas ela foi lá. Conseguiu os fios. Fez o produto. E a cliente ficou tão feliz. Que postou a foto. Contando do esforço do vendedor. Para conseguir a cor goiaba. Para ela conseguir fazer o quadro da criança com a cor goiaba. Então assim. Você está lá para ajudar. Para fornecer os seus conhecimentos. Para apoiar. E você pode contar essa história de sucesso. Compartilhe histórias e lições que você aprendeu. Pense o momento que você estava perplexo. Oprimido. Frustrado. Compartilhe como você superou esses obstáculos. Essas histórias de crise e superação. São muito bem-vindas. Porque elas conectam também com outras pessoas. Que estão passando pela mesma situação. Conte histórias de outras pessoas. Pode ser algo que você lê no jornal. Algo que você assistiu na televisão. Algo que você lê em um livro. Que viu em algum perfil do Instagram. Do Facebook. Pode sim contar outras histórias. Colocar fotos de outras pessoas. Com referência, claro. Mas isso também é um conteúdo super significativo. Então, onde contar histórias? Na descrição da sua loja. Você pode contar um pouquinho de você. Na descrição dos seus produtos. Você pode contar uma historinha rápida, claro. Do seu produto. Nos posts de mídias sociais. No seu blog. Na sua newsletter. Que é o e-mail que você envia para a sua base de clientes. No seu pitch de elevador. O que é um pitch, Natália? Pitch é aquela conversinha que pode durar no máximo dois minutos. A pessoa vira para você. E aí? O que você faz? Ah, eu faço isso. Se você tiver aquelas três perguntinhas bem claras. Você vai conseguir fazer um pitch de elevador. Ah, eu faço isso porque eu quero isso. E eu faço assim. Beleza? Em todo o seu material de comunicação. Em apresentações. Em entrevistas. Em vídeos de divulgação do seu negócio. Tem mil maneiras e mil formas de contar as suas histórias. Contar uma curiosidade sobre o processo de produção. As suas inspirações para criar o produto. Sugestões de utilizações. Tudo isso pode virar conteúdo para as suas redes sociais. Então, vou dar um exemplo da loja Maria Estela Cerâmica do L7. Ela colocou na descrição do produto dela assim. Você gosta de passarinhos? Esse saiu da sua gaiola e fica sempre no topo dessa lanterna. Cantando a liberdade. Essa lanterna de cerâmica é feita totalmente à mão. Tem um pratinho onde pode se colocar uma vela média. Mas mesmo sem vela, é uma ótima decoração para uma mesa ou estante no terraço. Ou acompanhando uns vasos com plantas. Tem várias cores. Branco, turqueza, verde, azul, claro. Pergunte a disponibilidade. Então, pessoal, ela está descrevendo o produto de uma maneira criativa. Contando uma historinha. Que o passarinho voou lá para cima da lanterna. Qual que é a história que contaria o seu produto? E vamos falar desse novo marketing. Que é o chamado de vários nomes, né? Ele tem vários apelidos. Neomarketing, Novo Marketing, Marketing Moderno, Marketing 2.0. Nós temos perguntinhas? Gente, perguntem. Mandem no chat do YouTube. Senão eu vou responder de todo mundo que se inscreveu, hein? Essa tabela é muito, muito bacana. A fonte é do Decolalab, da Rafa Capai, que eu comentei no começo. Ainda está valendo as inscrições até hoje. Qual que é a diferença do marketing tradicional e o novo marketing? Esse marketing de significado. O marketing tradicional está focado no presente. Que é vender agora. O meu produto que eu tenho agora. O novo marketing, ele está preocupado com o futuro e com a sustentabilidade. O que seria se preocupar com o futuro e com a sustentabilidade? Eu não estou preocupada em vender já. Eu estou preocupada em manter uma comunicação sustentável, né? E coerente com o meu cliente. Para que, quem sabe, ele compre no futuro o meu produto. Mas eu não estou focada somente no agora. O marketing tradicional está orientado para uma única venda. Vender a qualquer custo. E o novo está orientado para criar relacionamento. Manter o cliente. Porque você pode vender mais que uma vez para um cliente. Também tem essa. O contato com o cliente é casual e pontual e evitado ao máximo no marketing tradicional. E no novo, o contato com o cliente é continuado e estimulado. Então, você vai lá falar nas suas postagens. Comenta aí, pessoal. Ou você vai responder no Messenger. Responder na mensagem direta do Instagram. Você quer se conectar e quer conversar com o seu cliente. Você vai pedir para que ele converse com você pelo seu pedido no L7. Então, você não vai fugir do seu cliente. Você quer conversar. Você quer manter esse relacionamento. O marketing tradicional está focado nos atributos e qualidades dos produtos e serviços. Certo? Então, nossa, eu estou vendendo esse computador porque ele é bom. Eu estou vendendo esse computador porque ele tem qualidade. Porque ele é rápido. Não. Eu estou vendendo esse computador porque ele tem um design mais moderno. Porque o cliente tal teve uma... Por exemplo, estou vendendo alguma coisa para a festa. Então, ele é a solução para você que está preparando o seu casamento. Você vai mostrar valor para o seu cliente. Certo? Para as necessidades do seu cliente. Então, o marketing tradicional não escuta as necessidades e os desejos dos clientes. Enquanto que o novo, ele escuta as necessidades. Ele sabe os desejos dos clientes. E o marketing tradicional é chato, né, gente? Interrompe, manda spam. Fica aparecendo na tela do seu computador sem pedir licença. E o novo controla o que quer prestar atenção. As informações são mais valiosas. Tem mais conteúdo. Ele chega mais devagarinho. Pede permissão para falar. O tradicional tem uma mensagem consistente, limitada. E o novo marketing é flexível. Você vai experimentar. Às vezes, funciona para você fazer stories. Às vezes, não. Funciona para você mandar e-mail. Então, você vai experimentar muito. Você vai ser flexível para ter vários formatos. Você vai criar comunidades. O tradicional, ele está em fazer no hit. Então, aquilo que está vendendo naquele momento. E o novo marketing, não. Está preocupado com o público-alvo. Com o nicho que você está vendendo. E o marketing tradicional, ele esconde máscara, né? Então, ninguém vai falar que o refrigerante faz mal. Que, enfim. Esconde todas as coisas relacionadas ao seu produto e à sua marca. E o novo marketing, não. Ele mostra, transparece. Mostra de onde veio o seu produto. Como ele é feito. Tranquilo até aqui? Eu acho essa tabela muito bacana para você sempre ficar de olho se você não está caindo no marketing tradicional. E o que você pode fazer para entrar na onda desse novo marketing. Então, o novo marketing é comunicar valor aos seus clientes. Com o objetivo de vender os seus produtos e serviços. É prestar atenção e ouvir os desejos e necessidades do seu público-alvo. E comunicar que você é a pessoa que pode resolver o que ele deseja. Então, se você vende produtos para bebês, por exemplo. Você tem que saber quais são as necessidades, os desejos. E até mesmo as dificuldades das mamães grávidas. Ou as mamães que têm bebês pequenos. E você pode se comunicar falando que você pode ajudá-las. Que você pode resolver algumas dificuldades e algumas necessidades. É atrair interessados. Encorajar a compra. Alugar um espaço na cabeça do seu cliente. Ou seja, você vai ser sempre lembrado pelo seu cliente. Porque você está fazendo um marketing contínuo e sustentável. E chamar atenção para o que você quer oferecer. E chamar atenção para o que você quer oferecer. Nem sempre é só mostrar produto, produto, produto. É chamar atenção para um conteúdo. Atenção, mães. Fica mais fácil você fazer o seu neném parar de chorar com barulho tal. Pronto. Você já chamou atenção no seu público-alvo. Depois você criou uma conexão. E aí sim você pode mostrar o que está por trás da sua marca. Que são os seus produtos. Cada mídia social tem uma linguagem própria, pessoal. Vocês devem entender as mídias sociais e quem as usa. Onde que está o seu público-alvo? Em qual mídia social? Está no Facebook? Está no Instagram? Não adianta você querer estar em todos os lugares se os seus clientes não estão em todos os lugares. Então tente entender em qual lugar ele está mais. São alguns erros nas mídias sociais. Não ter uma estratégia. Sair fazendo na louca em todas as mídias sociais. Ao mesmo tempo e sem nenhum parar para pensar. Perfis incompletos. Então se você tem um perfil no Instagram, no Facebook. Se não colocou o seu e-mail, seu telefone, seu site. Então como você quer que ele te ache? Você fez um conteúdo super bacana. Mas você quer que ele chegue na sua loja. Tem que falar o endereço. Não definir uma frequência de publicações. Então eu sou muito ocupada. Sou empreendedora. Faço tudo. Então eu só tenho tempo para publicar uma vez por semana. Isso é pouco, gente. Tem que ter uma frequência. Nem que sejam três vezes por semana, tá? Não acompanhar e analisar os resultados. Gente, hoje as redes sociais mostram para você o que está funcionando e o que não está funcionando. E se elas não estão mostrando, você tem aplicativos que mostram, que te ajudam nisso, nessa análise. Eu vou mostrar alguns para vocês. Não responder ou interagir com seguidores. Não adianta você sair fazendo marketing da sua marca e não responder comentários. Não responder mensagens diretas, mensagens privadas. Você tem que pensar no seu planejamento e ter um tempo para fazer isso. Só se interessar nas vendas e curtidas. Não, pessoal. Como eu disse, o marketing autêntico e criativo está preocupado no namoro com o comprador. Então não importa só quantas curtidas você teve ou quantas vendas. E sim, quanto que eles estão interagindo e engajando nos seus conteúdos para que no futuro eles lembrem de você e comprem o seu produto. Querer estar em todas as redes sociais. Esquece. Você não precisa estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Você pode escolher algumas, tá? Principalmente as que os seus clientes estão. Temos perguntas? Já respondi? Tá bom. Publicar conteúdos pessoais não agregadores. Quando eu falo para você mostrar quem está por trás da marca, não é simplesmente sair fazendo selfie e postando loucamente nos perfis da sua marca, sua selfie. Ou a foto do seu cachorro, ou a foto da sua comida. Não é isso, pessoal. É mostrar os bastidores do processo de criação, de produção. É mostrar as caixinhas lindas indo para o correio. É mostrar um tecido novo que você comprou. Pessoal, olha que tecido novo, lindo, maravilhoso que eu comprei. O que vocês acham que dá para fazer com ele? Conversem, conectem com seus compradores. Um pouquinho mais falando de mídias sociais. No Facebook, você cria uma página, tá? Esquece o seu perfil pessoal. Você vai criar uma página para o seu negócio. E no Instagram também. Você pode ter o seu perfil pessoal e pode criar um perfil comercial para a sua marca. No Instagram, utilize hashtags próprias e as utilizadas por perfis que se aproximam do seu. Então, aqueles perfis que você segue, que fazem produtos parecidos, para o mesmo nicho que o seu, você pode usar as mesmas hashtags. E tem alguns programas, alguns aplicativos que eu vou mostrar para vocês, que mostram quais hashtags estão performando melhor, certo? Para você utilizar sempre essas. No Instagram, siga as pessoas que seguem perfis como o seu. Elas podem gostar do seu perfil e seguir de volta. Então, sabe aqueles perfis maravilhosos que também têm a ver com o que você faz? Procure os seguidores desses perfis, sigam esse perfil, e eles vão ver isso nas notificações. E se eles gostarem do seu perfil, eles vão seguir de volta. Isso também pode ser no L7, agora com coleções, e agora com o novo perfil de comprador. Você pode seguir compradores que estão fazendo coleções de produtos similares aos que você vende, e eles, de repente, podem entrar no seu perfil e gostar dos seus produtos, e seguir sua loja de volta. Nós vamos lançar oficialmente as coleções no final desse mês. As pessoas, esse é um dado muito legal, gente. As pessoas lembram de 80% do que elas fazem ou veem. Olha aí o que elas veem, gente. 20% do que elas leem e 10% do que elas ouvem. Então, o que é mais importante eu fazer? Um monte de texto, um monte de vídeos e podcasts, áudios, ou fotos vendedoras. Conteúdos que chamem a atenção visual. Fotos vendedoras, né? Conteúdos que chamem a atenção visual. Então, fotos lindas significa perfil lindo, perfil atrativo. Tenha uma coerência visual, escolha um estilo e vá fundo nele. Eu vou mostrar agora alguns perfis de Instagram que eu gosto muito, que também trabalham com produtos personalizados, artesanais, fora de série, que tem uma coerência visual, tá? Esse perfil é de uma espanhola que chama Suzy Mil. Ela faz esse trabalho lindo com fio de malha. E olha a coerência visual, ela usa o mesmo filtro para todas as fotos. Então, você vê que todas as fotos têm mais ou menos a mesma coisinha e as mesmas composições. Ela mostra ela fazendo no meio do processo. Ela mostra ela com o cachorrinho dela. Ela mostra até os materiais que ela vai utilizar. Ela mostra a peça pronta. Existe uma super coerência visual e isso chama muita atenção. É muito gostoso acompanhar a vida, o perfil dessa artesã. Clube do Bordado. Também é lindo o Instagram deles. Sigam porque tem um perfil maravilhoso. Eles colocam fundos para as fotos coloridos, de cor pastel. Então, todas as fotos têm mais ou menos essa coerência visual. De mostrar o processo, por exemplo. Essa foto aqui de baixo está mostrando o desenho antes de começar a bordar. uma peça pronta, uma peça contextualizada numa mesa, com os materiais. Então, você vê uma coerência visual e fotos super bacanas. Ah, Natália, eu preciso ter foto profissional? Preciso ter uma câmera profissional? Gente, vocês conseguem fazer isso com o celular, eu juro. Um celular bacana, uma luz bacana, vocês conseguem fazer isso. É de Amora. Esse perfil é de uma marca de joias muito linda, que mostra desde o processo de produção. Vocês veem a coerência visual também? Vocês veem as cores que elas estão utilizando? O verde, o marrom, as cores terra? Então, tudo isso é coerência visual, desde a hora de mostrar os materiais que ela está utilizando, as miçangas, até a mesa de trabalho dela ali, até as peças prontas e as peças nas modelos. Então, tudo está na mesma cor. E o perfil do Instagram fica maravilhoso. E o AP75, que é uma loja do Alucet, que vende quadros maravilhosos. Os produtos estão contextualizados, com uma luz bacana. Então, o feed tem uma coerência visual, fotos ótimas. Casamento, também é uma loja do Alucet, também tem esse perfil, que mostra o processo de produção, que mostra os produtos prontos, que mostra inspirações. É muito bacana e tem uma coerência visual. Ah, claro, né? A produtiva manda a mão, porque a gente é fã. E ela mostra aqui o ateliê dela, ela mostra o processo de produção das ilustrações. Ela mostra ela mesma, os produtos, as cartelas de cores, tudo. Tudo isso está por trás do projeto, das fotos e do perfil dela. Da Maia Jurice, que também é uma ilustradora, que faz mandalas lindas, ela resolveu fazer uma coisa muito legal com o Instagram dela. Então, ela posta três fotos diferentes. Toda vez. Uma foto é do processo de produção dela, outra foto é uma mandala dela com uma frase dela, e a outra é uma foto dela, dentro desse mundo. Então, ela definiu isso para ela, para o perfil dela. Então, você vai ver o perfil dela, sempre vai ter essas três fotos, e aí é muito bacana, fica muito lindo. Então, aqui eu vou trazer alguns aplicativos que vão te ajudar nesse processo de fazer fotos lindas. O Snapseed, ele faz edições com filtros maravilhosos. O Google Fotos ajuda você a organizar, em pastas, as suas imagens. O Canva, você vira um design mesmo. É gratuito até um certo ponto, e você pode fazer o design das suas peças. É muito fácil de utilizar, todo mundo está utilizando. É canva.com. O Num é um aplicativo muito legal, principalmente para Instagram. você mede as métricas, as hashtags que mais estão dando resultado. Você pode fazer um planejamento de postagens. Você pode até montar como vai ficar o seu feed antes de você publicar no Instagram. É muito legal. Esses quatro são os que eu mais indico para você fazer, tratar as suas fotos e se organizar. Anotaram? E alguns sites, se você não tem fotos maravilhosas, por que não usar fotos de terceiros, até de Instagrams, que você segue sempre colocando crédito claro, ou de sites que têm fotos gratuitas, que você pode procurar fotos pelas cores, por temas, imagens incríveis, criativas, que podem agregar muito valor às suas redes sociais. Então, não precisa usar só a foto própria, tá? Vocês podem usar fotos de terceiros, desde que vocês coloquem a fonte, ou até essas fotos de sites gratuitos de imagem. Anotaram? Gente, eu estou correndo aqui que nem uma louca, porque tem muito conteúdo, e eu quero responder perguntinhas ainda. Mas para oferecer conteúdos assertivos, é importante você conhecer o seu público-alvo. Para quem você vende? Então, vamos lá. Por que você tem que conhecer o seu público-alvo? Para ter mais clareza, para decidir quais produtos oferecer. Se você sabe quem é o seu público-alvo, se você sabe quais são as necessidades, as dificuldades, os desejos desse público-alvo, você sabe o que oferecer. Você sabe expandir a sua gama de produtos. Por exemplo, eu faço a almofada para amamentação. Eu posso também fazer uma almofada para o berço do neném. Eu posso expandir de acordo com o que esses clientes vão me trazendo. Eu posso ter mais clareza para definir prazos e preço. Por exemplo, eu vendo para noivas, eu não posso ter um prazo maluco que elas fiquem super nervosas. E eu não posso ter um preço, ou até posso ter um preço mais bacana para noivas, porque elas estão dispostas a gastar, pessoal. Elas estão dispostas a investir no casamento. Então, às vezes, um quadro que você vende por um valor para uma noiva pode ser outro. Eu juro que isso influencia até no preço, você conhecer o seu público-alvo. Mais assertividade nas divulgações, então, você pode saber, sabendo onde eles estão, você consegue oferecer mais conteúdos aonde eles estão, sem gastar tempo aonde eles não estão. Saber o que chama mais a atenção do seu público, tipos de linguagem, identidade visual, cores, fotos. Se eu tenho uma marca para beber, eu não vou usar cores fotos, como preto, como marrom. Eu vou usar cores mais claras. Por quê? Porque uma mãe, ela está vivendo esse mundo de cores mais claras. pode até ser colorido, vamos sair do básico, mas elas identificam mais com aquilo que remeta ao que ela busca. Mais clareza para oferecer soluções às necessidades do seu público. Então, tudo isso é muito importante, pessoal. Conhecendo o seu público-alvo, você consegue se conectar melhor com o seu comprador. Então, para você se conectar com o seu nicho, inicie conversas, esteja presente, participe, seja curioso, entre em grupos, no Facebook, entre em grupos, veja o que eles estão falando, experimente, teste o que funciona, o que não funciona, aí você pode mudar, reavaliar, sempre, tá, pessoal? É um processo sem fim, esse de você testar e validar. Testar e validar. Desvende informações. Não espere o seu cliente perguntar, coloque o máximo de informações possíveis antes dele comprar. Então, nas suas postagens, você pode dar muita informação sobre os seus produtos. Joga a luz, ofereça soluções aos problemas dos clientes, e às vezes eles nem sabem que ele tem esse problema, mas você vai lá, mostra uma solução, e ele fala, poxa, eu tenho esse problema. É você que vai me salvar. Personalize o seu discurso. Se o seu comprador está quase comprando, é um discurso. Se ele já está comprando, se ele comprou, e você quer que ele compre de novo, é outro discurso. Tem várias fases, e cada fase tem um discurso diferente. Ofereça suporte, mesmo quando o cliente ainda não é cliente. Ofereça ajuda. É sua obrigação atrair os clientes, não esperar que os clientes apareçam. E o marketing é uma tarefa necessária e importante. Descubra maneiras de fazê-lo com amor, autenticidade, e criatividade. Gente, aqui tem dois links muito bacanas. Eu vou agora para a fase de perguntas. Vocês têm a ajuda.elocet.com.br sobre a Elocet, e tem um blog. Nós temos também um... Vou voltar aqui, peraí. Cadê, cadê? Está voltando? Como que eu volto? Está parecendo eu? Tem uma travada? Como que eu faço para voltar? Eu vou começar a responder as perguntinhas. Aí, deixa eu ver e agora vai. O que eu faço? Aí, voltou. Desculpa, pessoal. Bom, então o próximo passo é eu responder as perguntas. Eu antes queria dizer que a gente tem um guia muito bacana, que é o Guia para Divulgar Produtos Fora de Série. Ele é gratuito. Tem um vídeo, um e-book. Você pode baixar grátis no blog da Elocet. Ali vai colocar o link no post do blog da Elocet, do Guia para Divulgar Produtos Fora de Série. Então, agora vamos para as perguntas de quem se inscreveu. Se você está comigo, você pode ainda mandar perguntas pelo YouTube que eu vou responder. Tem alguma pergunta de YouTube? Não? Joia. Então, eu vou responder as perguntas que eu recebi nas inscrições. A Gislene perguntou como fazer marketing para moda. Gislene, tudo o que eu falei aqui se aplica para qualquer tipo de produto. Mostrar conteúdos assertivos, por exemplo, moda, tendências de moda, ah, isso está usando, tal cor está usando, tal tipo de tecido, tal estampa está usando bastante. Isso agrega valor para quem se interessa de moda e vai gostar desse conteúdo. É um dos exemplos de muitos conteúdos que você pode oferecer para os seus compradores na área de moda. Então, não é só mostrar os seus produtos. Você pode mostrar produtos e referências de outras marcas até, mas aí você está criando um conteúdo para que o comprador queira seguir a sua marca, os seus perfis. Qual a primeira ação de marketing que deve ser feita? Pessoal, antes de tudo é o que eu falei. Você tem que ter claro qual é a identidade da sua marca, o seu propósito e ter fotos lindas. A partir disso, você começa a criar um marketing bacana da sua marca, dos seus produtos. Como atrair clientes e vender quando se cria uma loja nova e ainda não tem nenhuma visualização ou avaliação? Você criou uma loja nova na O7, não tem avaliação, não tem visualização, como que eu atraio clientes para a minha loja? Eu posso começar minhas divulgações nas redes sociais e você sempre deve pedir para o cliente, de repente para alguns amigos, familiares fazerem uma primeira compra, para você ter umas avaliações, porque ao divulgar também essas avaliações de uma maneira criativa, claro, mostrando o produto, o texto com a avaliação, você consegue atrair outros compradores para a sua loja, por isso que fazer a primeira venda é tão importante. Então, faça isso e peça ajuda para os amigos aí para você ter as primeiras avaliações, as primeiras vendas e aí você começa a divulgar isso nas suas redes. Tenho dificuldade de montar um planejamento de marketing para o meu negócio, tanto na parte criativa quanto na frequência de posts. Como elaborar um bom plano de marketing que seja prático para executar na correria do dia a dia? Tem várias ferramentas que você pode utilizar para criar esse plano de divulgações. A gente tem um calendário de postagens que pode te ajudar muito e você pode se planejar, por exemplo, uma vez por semana eu vou postar um conteúdo de produto, outra eu vou postar uma referência, uma inspiração para os meus compradores e numa terceira postagem eu vou publicar um conteúdo bacana, um post, alguma coisa assim. Então, eu acho que você se planejando com aquilo que você consegue fazer no mínimo já é bacana que aí você sabe o que fazer. Quais as dicas concretas para divulgar minha loja? Dei alguns exemplos de dicas concretas. Como agregar valor ao nosso produto? Gente, valor de marca, valor de produto é identidade, é propósito, é valor. Então, se você tem isso bem claro da sua marca, você consegue fazer isso na sua divulgação. Quais hashtags são vendedoras? Isso é muito pessoal, as hashtags vendedoras do seu produto são aquelas que você vai aos poucos experimentar e ver qual que traz mais resultados. Os aplicativos que eu mostrei, eles vão te ajudar nisso para você identificar. E também tem os relatórios do próprio Instagram, que você consegue, é uma barrinha assim com um grafiquinho, que você consegue ver quais são as postagens que tiveram mais visualizações, mais interações, e aí você repete esse tipo de postagem. Como escrever textos que chamam a atenção do cliente para o seu produto e sua marca? Pessoal, cuidado com muito texto em algumas redes sociais, por exemplo, Instagram. Instagram é foto. Então, se você for texto, coloca lá debaixo da foto. Mas cuidado para não pôr texto nas fotos, porque as pessoas estão lá passando e elas vão ter a atenção à sua foto. É isso que vai chamar a atenção. Mas o texto que vai chamar a atenção para o seu cliente, para o seu produto, para a sua marca, nem sempre é só o texto que vai falar do seu produto. Às vezes, é um texto que vai falar sobre uma tendência. Por exemplo, se eu faço produtos para beber, nossa, confira como as almofadas da amamentação podem ajudar na dor das costas das mães. Isso pode ser um conteúdo genérico, que não necessariamente vai levar para um link do seu produto. Mas a pessoa já se engaja e ela já pode falar com você. Olha, onde compra essa almofada? Aí você mostra o seu produto. Tem mais perguntinha? Eu vou seguir aqui com as duas inscritas. Tenha dificuldade em criar conteúdo por onde começar. É possível dar alguma dica? Faça scrapbook e papelaria. Você segue perfis que você gosta muito de scrapbook e papelaria? Então você sabe o que mais chama a atenção, né? E você também pode ver quais tiveram mais curtidas e tal. Aí você já vai ter um cheiro do que você pode fazer de conteúdo. Mas os exemplos que eu dei são bem bacanas. Contar histórias, mostrar soluções para os seus clientes. Então, mostrar tendências ou fotos que são muito, muito lindas, muito inspiradoras. Tem fotos no Pinterest que também ajuda muito. Fotos de outros Instagrams, fotos desses sites de fotos que eu passei para vocês agora. Então vocês podem usar fotos de terceiros para chamar atenção também. O que você acha de uma foto descritivas com especificações técnicas de tamanho, largura, comprimento em meio a cinco que podemos colocar no Alucet? Então no Alucet você pode pôr até cinco fotos em cada produto. Então você pode colocar uma das fotos, não a principal, gente. Não coloque em texto, escrito, marca d'água na foto principal. Mas nas outras fotos eu posso pôr fotos que mostram a largura, a altura, o tamanho do produto? Pode sim, desde que a sua foto principal seja mais clean, limpinha possível e chamativa. Como atender e atrair a atenção dos clientes para a minha loja e fazer uma boa divulgação sem parecer que estamos empurrando o produto para o nosso cliente? Esse é o tema do nosso web seminário, então tudo aquilo que eu falei responde exatamente isso. Como fazer marketing sem se vender? Sem parecer que eu estou empurrando os produtos igual abaixo do cliente, sendo autêntico, sendo criativo. É você oferecendo valor, é você oferecendo conteúdo, é você oferecendo mais do que produtos. Oi, Nath, é realmente importante que minha marca esteja em todas as redes sociais? Não. Você não precisa estar em todas as redes sociais, mas para isso você precisa saber onde que os seus clientes estão. Fica redundante compartilhar no Facebook o que eu posto no Instagram e vice-versa? Sim, a maioria das pessoas faz isso, né? Mas não tem problema você fazer isso, compartilha no Instagram e ao mesmo tempo no Facebook. Só que o Facebook você pode ir além, você pode compartilhar links, textos, posts de blog e no Instagram o foco é foto, tá bom? Como faço para vender mais no Instagram usando até mesmo stories? Gente, se você tem um perfil comercial no Instagram você pode pôr link nos seus stories, tá? É muito fácil fazer isso no seu perfil comercial, não no seu perfil pessoal. Então, tem um perfil comercial e aí você consegue fazer stories falando sobre o seu produto, colocando fotos, vídeos e colocando link para a sua loja ou para o seu produto, tá bom? O que devo evitar de postar no stories do Instagram? Evita colocar conteúdo maçante ou alguma coisa que não tenha nada a ver com a sua marca, alguma coisa muito pessoal, por exemplo, não é bacana. É legal você mostrar os processos de produção, alguma coisa, uma novidade da sua loja com um design bacana, você pode colocar foto mais texto. Usa o Canva, gente. Vocês conseguem fazer imagens lindas pelo Canva com o seu texto, com a sua foto e é isso. O stories, ele some em 24 horas, então não se preocupe muito em fazer uma qualidade absurdamente perfeita. Claro que para o seu perfil você tem que ter fotos lindas, para o stories não precisa ser uma super foto, um super vídeo, ele é mais efêmero, tá? Como deixar a sua página do Facebook mais atrativa? Uma página interessante. Gente, conteúdo, 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 conteúdo. Não só sobre sua marca, conteúdos de terceiras você pode compartilhar, alguma coisa que chama muita atenção, vídeos funcionando super bem chamam muita atenção em Facebook, tá bom? Como alcançar o cliente? Como fazer marketing nas redes sociais? Opa, isso aqui é tudo que eu falei. Como utilizar as redes sociais para ampliar vendas? Qual a melhor das redes? Não existe rede melhor ou pior. Existe a rede social que funciona para você, para a sua marca, para o seu nicho, tá? Para o seu público-alvo. Que é um pouco do que eu falei agora. Tente descobrir onde está o seu público-alvo. Qual a importância dos stories? Já falei, ele é muito bom para você manter essa conversa conversa com o comprador. Então, se você está fazendo sempre stories, está sempre aparecendo ali nas bolinhas do seu comprador, ele vai lembrar sempre de você, tá bom? Como divulgar no WhatsApp de forma inteligente? Pessoal, não pode ser chato no Instagram, tá? No WhatsApp, desculpa. No WhatsApp, você só pode mandar mensagem para clientes que quiseram receber mensagens pelo WhatsApp. Então, manda um e-mail para os seus clientes, pergunta quem quer receber as novidades da sua loja, deve mandar um número para você criar uma lista de transmissão. Mas não sai mandando para todo mundo à torta e direita, tá? Que o pessoal fica chateado. O WhatsApp é mega pessoal, né? Como levar clientes em potencial do Instagram para a loja virtual? É isso, pessoal. Você fazendo uma boa divulgação. Agora tem um plugin aí do Instagram para você colocar o link do produto. Alguns vendedores já estão conseguindo fazer, outros não. O Facebook está sendo bem chatinho ainda nessa integração, mas você já pode colocar link e levar. Então, faça bom conteúdo, tenha bastante seguidores e a partir disso eles vão chegar na sua loja virtual. Agora, no Stories é mais fácil você colocar o link para o seu produto para a sua loja. Isso já dá para fazer sem complicação. Sobre o Instagram, existe uma tendência de querer ver as pessoas em suas vidas reais, em seus cotidianos, principalmente no Stories. Pensando nisso, é melhor ter uma conta separada só para a empresa ou unir os dois perfis? Pessoal e empresa em um só, levando em conta que nosso negócio é criativo. Tem exemplos no Instagram de dois perfis, como a Lu Gastal, que tem uma única conta e fico na dúvida do que é melhor. Bom, eu particularmente acho muito bacana você ter um perfil comercial. Não que no seu perfil pessoal você não vai divulgar, porque o seu negócio faz parte da sua vida, mas ter um perfil profissional é muito mais bacana, porque tem muito mais ferramentas e fica mais separado. Quando você quiser mostrar alguma coisa bem pessoal, vai estar relacionado à sua marca, à sua vida, que tenha influência no seu produto, que nem a Amanda Moll. Ela mostra lá ela com as plantas, mas ela vende isso, ela vende ilustrações de plantas, ela vende cursos de jardinagem. Então, tudo bem ela mostrar ela com as plantas e tal, mas se ela quiser mostrar ela, por exemplo, no perfil, sei lá, com namorado e tudo mais, não é impensitivo ela pôr isso no perfil comercial, mas é muito mais bacana ela mostrar no perfil pessoal. É legal criar um grupo de clientes no WhatsApp ou email marketing? É legal sim, mas tomem cuidado para vocês não serem chatos com seus clientes. Já estourou meu tempo? Beleza. Então, assim, vocês podem rever com mais calma, porque eu falei ultra rápido para conseguir passar todo esse conteúdo para vocês. Então, vocês podem rever quando vocês quiserem esse vídeo e a gente vai pôr um link para o guia para divulgar produtos fora de série, que é um guia com e-book e vídeo e vocês podem acessar no próprio post desse web seminário. Pessoal, muito obrigada por estar com vocês aqui hoje. Espero que alguns insights, algumas luzinhas tenham surgido aí e até a próxima. Um beijo. Tchau.